Foi um passo muito importante, o presidente Bolsonaro assinou um projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que trata da posse estendida na área rural. O que significa isso? A pessoa que tem a posse da arma, antigamente, era apenas na propriedade, era apenas no casco da propriedade, na sede, como é falado em várias regiões do Brasil. Agora não, esta posse, que não é o porte, permite que por toda a área física da propriedade rural, seja ele proprietário, seja ele o arrendatário dessa propriedade, ele vai poder andar no cavalo, na moto, na caminhonete, com a sua arma próxima de si, para proteger a sua própria vida, a sua integridade física, o seu patrimônio, a sua família. É um passo importantíssimo que o presidente Bolsonaro deu hoje, junto com o Parlamento brasileiro, para garantir o direito à legítima defesa a todas as famílias brasileiras que vivem no campo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.